Pra você, Pop, para que a provocação seja feita de uma matéria que vai rolar amanhã. Se trata de uma pergunta, Pop. O que é um presídio de segurança máxima pra você, Pop? Um lugar que você não consegue nem fugir e nem se comunicar com o mundo externo. Só disse duas, hein? De muitas situações. Pois é, Pop. Mas a situação é um pouco aí diferente daquilo que será narrado a partir de agora, onde uma pessoa foi presa por tráfico em novembro do ano passado, na região da 163, bem próximo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O rapaz mora em Cuiabá e o mesmo fez uma live de dentro da cadeia com depoimentos fortíssimos, declarações, contando sobre esquemas, negociações, uso de entorpecente, enfim. Não posso aprofundar muito a narrativa porque o presídio é de segurança máxima, pertence ao estado de Mato Grosso do Sul, lá na capital, em Campo Grande, e aí a nossa equipe teve acesso à situação... Mato Grosso do Sul